Não acredito no quanto Wesley... É impossível. Não posso levar mais nada. Todos os jovens são loucos ultimamente? Os jovens são loucos ultimamente. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?